Bom, eu sempre tive um relacionamento muito conturbado com os meus pais. Inclusive, quando eu era criança, o meu pai tinha umas brincadeiras meio sexualizadas comigo. Eu levo isso como um assédio, não é porque era meu pai que ele tinha direito de mexer em mim, no meu corpo, como foi, mas essa é uma história pra um outro vídeo. O que eu quero contar mesmo é que, como eu sofri isso dentro de casa, essa dificuldade de relacionamento e essa vontade gigantesca de sair de casa, eu comecei a namorar. Eu tinha 15 anos e o meu namoradinho tinha 14 e a gente foi brincar e acabamos engravidando. Então, eu fiquei grávida e muito jovem, inconsciente, inconsequente, na verdade, e ele me levou pra morar na casa dos pais dele com ele. Só que por ele ser até mais novo do que eu, com 14 anos de idade, ele não tinha um pingo de responsabilidade, ele não ajudava com nada, a gente acabava brigando por tudo, até porque eu também não conseguia ter maturidade e lidar com tudo que estava acontecendo na minha vida. Então, eu voltei pra casa dos meus pais, ele passou a gestação inteira, sozinho, longe, eu passei a gestação sozinha, ele não veio, não ajudou, não compartilhou nada. Minha filha nasceu e ele veio visitar a nossa filha. E ele veio e acendeu a chama de novo, a gente estava com saudade um do outro, a gente queria se ver e tal. Ele me convidou pra morar com ele, até porque ele já tinha completado 15, estava trabalhando, ganhando dinheirinho dele, estava mais homem, né, na nossa... Eu com 16, ele com 15, era o máximo de homem que ele conseguia ser e eu de mulher. E a gente foi morar dentro da casa dos pais dele. Aí, com o tempo, a gente ganhou um apartamento e fomos morar nesse apartamento. Nós fomos morar de pouquinho a pouquinho, a gente foi construindo as nossas coisas, a gente foi comprando as nossas coisas e eu peguei e engravidei de novo. Só que aí já tínhamos passado 4 anos, né, então eu já estava com o meu primeiro filho com 4 anos e o meu segundo filho com 1 ano de idade e ele começou a ficar totalmente diferente. Ele pegava o dinheiro dele, ele queria sair com festa, ele tinha entrado num novo serviço, nesse serviço ele conheceu muitas pessoas, outras mulheres e ele queria viver a vida dele, então ele mal vinha em casa, né, ele literalmente abandonava eu e as crianças, a gente passava muita dificuldade, ele não colocava um real dentro de casa, eu não arrumava uma alma viva pra cuidar dos meus filhos, pra eu começar a trabalhar, até porque uma pessoa pra cuidar dos meus filhos também estaria trabalhando e precisaria de receber por isso, não conseguia comprar coisas de comer e tudo que a gente conseguiu foi com a ajuda da igreja. A igreja que doava roupa, dava comida, dava dinheiro, não deixou a gente passar por essa situação. Meu filho com 4 anos e o outro com 1 ano, meu filho chorava, desperneava pro pai dele voltar, pro pai dele ficar com a gente, pro pai dele... E assim, o pai dele não aparecia, literalmente o pai dele abandonou a gente, o que me deixou muito chateado e muito triste. Aí um dia ele voltou, e quando ele voltou foi a maior felicidade pra vida das crianças, e eu por gostar muito dele, querer estar perto dele, deixei ele ficar. Só que aí a gente decidiu que ia mudar, ia mudar de cidade. Mudamos de cidadezinha, né, eu lá com dois filhos, ele no trabalho dele, eu cuidando da casa e das coisas, peguei... Alguma coisa me falava assim, mexe no WhatsApp dele, mexe no WhatsApp dele. Quando eu fui ver, ele tava de conversa com uma outra mulher, ou seja, tava me traindo, né? E ele chorou, pediu perdão, falou que não queria separar, pelo amor de Deus, não sei o quê, beleza. Decidimos sair dessa casa e mudar de outra cidade de novo, mudamos de cidade. Aí a gente foi, mudou de cidade, chegamos lá na outra cidade, continuava igual, relacionamento frio, distante, aquela dependência emocional. Tanto ele, assim, não me fazendo feliz, não me ajudando em casa, mas um excelente pai pros filhos. Isso sim, eu não nego, sabe? Assim, participativo, cumprindo com as obrigações que tinha que cumprir, sempre muito carinhoso, atencioso com as crianças. Eu acho que pra qualquer mãe isso pesa muito, né? Tipo, isso vale muito, porque é o pai, e é o pai do seu filho. E as crianças sempre amaram muito ele. Então, por isso, sempre fui cedendo, assim, as vontades dele. Aí, quando foi um dia, a gente tava meio, assim, estranho, e eu, de novo, o trem mexe no celular dele, mexe no celular dele. Quando eu fui mexendo no celular dele, eu peguei a primeira conversa que eu vi lá, era a menina que ele tava me traindo, na outra cidade, antes da gente voltar, a mesma que eu peguei conversa antes. E, dessa vez, o papo era que ela tava esperando uma filha, que tava esperando nascer pra fazer o exame de DNA, mas que tava muito feliz, balala, e o meu mundo caiu, né? Meu mundo desabou, eu não tava acreditando que isso tava acontecendo, era muita tristeza pra uma pessoa só, eu com dois filhos, passando perrengue com uma pessoa, sabe? Tipo, que ainda nem tava me tratando como eu merecia ser tratada, e, tipo, vai ser pai de novo, de uma terceira pessoa agora, que nem é minha filha. Foi muito difícil essa fase. Só que, ele, eu sinto que, assim, ele não queria me deixar. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que ele também tinha dependência emocional por mim. Os dois criaram essa dependência emocional, e, por mais que eu acho que os dois quisessem se separar, nenhum conseguia, porque a gente criou essa força um no outro desde muito jovem. E aí, beleza, eu acabei cedendo as vontades dele, mandei ele embora de casa, expulsei ele de casa, falei pra ele ir embora, mas ele simplesmente não foi. Disse que não ia, ficou ali acomodado, os dias foram passando, a gente acabou voltando à rotina normal e eu cedi as vontades dele. Aí, a filha nasceu e eu fui atrás da mãe. E aí, eu descobri que, na verdade, ele mentia pra ela, falando que eu tinha abandonado os filhos, de que eu não prestava, de que tinha muita dor dos meus filhos. E ele dava uma de homão, uma de paizão, uma de maridão, uma de bonzão pra cima dela. Então, ele mentiu pra ela em vários aspectos e ela acreditou na mentira dele. E, no final das contas, eu falei pra ela a verdade. Ela nem sabia do nosso caso, do nosso casamento, das crianças, que a gente, na verdade, nunca tinha se separado. Na cabeça dela, a gente tava separada há muitos anos. E, na verdade, não, né? A gente morava junto. Enfim, como ela tava em outra cidade por lá, ela ficou. Como ela tinha a vida dela e ele mentiu pra ela, acabou que ele continua aqui e hoje tá aqui. Tô eu e ele, nós continuamos casados. Mas é uma relação muito fria. É uma relação doente. É uma relação que dói. É uma relação que machuca. A gente queria se separar. A gente sabe que seria o melhor pros dois. Só que parece que é tão mais profundo, parece que é tão mais embaixo o buraco, que a gente não tem forças pra sair desse casamento. Por muitas vezes, eu pensei que eu não tinha força de sair do casamento. Mas é muito difícil quando você tá dentro de uma casa e você meio que é a sua casa, a sua vida, são seus móveis, sua família, sua rotina, seu trabalho ali perto, a escola das crianças ali perto, que já tá matriculado. Você decidir sair de tudo isso, virar as costas e começar do zero com duas crianças. Então, quem tinha que sair era ele. Ele que tinha que sair, que era mais fácil. Ele pegar as roupas dele, se ele quiser voltar pra casa da mãe, vai se reconstruindo. E acaba que nessa ele também não vai. Ele também não quer me deixar. E a gente fica nessa dependência emocional um pelo outro. A gente sofre muito. A gente queria muito que fosse diferente. E por muitas vezes, a gente vive essa relação, mas no fundo, no fundo, a gente não se ama, a gente não se gosta. E eu não sei até quando que a gente vai continuar nessa. Mas às vezes eu penso que até o dia da minha morte vai ser essa tristeza. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Bom, é nítido que a história deles iniciaram muito cedo. Quando você começa a namorar uma pessoa ali com 15, 16 anos de idade, e essa pessoa não tem um propósito, não tem uma sabedoria, um discernimento, um cuidado, que vai ser eternamente essa pessoa porque eu escolho ela, que tem que ter uma criação pra fazer essa escolha. Você tem que se adaptar a essa escolha. Você tem que ter exemplos pra você conseguir mastigar, engolir essa forma de ser e de pensar. Quando é do jeito deles, de muito novinho, namora, separa, sai, conhece gente nova, é muito difícil. Porque com 14 anos de idade você se tornar pai é uma responsabilidade muito grande, que a pessoa não sabe exercer e cumprir. Aí ela vai começando a conhecer a vida. Ela entra no primeiro trabalho, ela conhece pessoas mais velhas, ela conhece gente de outro nível, de outro ramo, de outro curso, e vai despertando interesses que ela já não tem mais na rotina que ela tem. Porque ela tá naquela rotina desde que ela é criança. Ela quer explorar. Porque com 14 anos de idade, a pessoa tá saindo da adolescência pra vida adulta. Tá entrando na pré-adolescência e vai ser encaminhada pra uma vida adulta. Então essa pessoa não é adulto ainda. A gente não pode considerar uma criança de 14 anos adulto. Por mais que ela saiba o que ela tá fazendo. Às vezes não. Então o que que acontece? Visto que vocês escolheram estar um com o outro porque vocês têm uma dependência emocional, se vocês têm consciência que vocês têm dependência emocional um pelo outro, por que não buscar um projeto de casais, uma igreja onde tem encontro de casais, uma terapia de casal, uma viagem em casal. Talvez o que vocês precisam de verdade é se conectar. É perder um pouco toda essa tristeza, essa frieza que vem no coração de vocês e tentar se esquentar novamente. Mas esquentar um no outro. Até porque se vocês têm essa dependência, não é melhor vocês olharem um pouco e falar já que a gente tá nessa, vamos fazer direito? Vamos amar e ser amados do jeito que a gente gostaria que fosse? Porque esse, no meu ponto de vista, esse é o melhor caminho. Eu não vou virar pra você e falar pega as suas coisas e mete o pé no casamento. Se você gosta dele, e se ele gosta de você, e se vocês sentem que vocês querem ficar juntos porque vocês já passaram por muitas coisas juntos, então busca caminhos de casais felizes. Siga casais felizes na internet. Não só você, ele também precisa, né? Fazer uma viagem, fazer uma surpresa, trazer novidades pra dentro do casamento, renovar, entende? Você mudou porque você amadureceu, ele mudou porque ele amadureceu, então por que não trazer coisas, novidades desse amadurecimento pra dentro do relacionamento? Por que que vocês amadureceram, mas continuam no relacionamento como se vocês fossem dois adolescentes? Entende? Então, tipo, isso precisa ser moldado, precisa ser evoluído. Do mesmo jeito que o celular evolui, vocês também evoluem. Do mesmo jeito que vocês evoluem, a relação precisa evoluir. Não tá certo vocês ficarem juntos como se vocês ainda fossem adolescentes. Então, tenta fazer desse jeito, buscar um novo caminho pro relacionamento, pro casamento, tenta ir por outra vertente, que eu tenho certeza que se você não tiver o que você quer, você vai ter a resposta que você procura. Entende? E aí, talvez, dessa resposta, ou é sim ou é não, ou é eu fico, ou eu vou embora de verdade. E se você já passou por isso, deixa nos comentários. Me manda sua história, pode ser aqui pelo Facebook ou pelo Messenger do... Pelo Messenger daqui do Facebook ou pelo Direct do Instagram, me segue nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.